Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora lá, KG Raps mais um do drop lá do KG Geek, KG Week, KG Geek, não sei, KG Week KG Raps, rap da tropa de exploração, Atacão Titan, Cheguei aqui no Kyojin, Asas da Liberdade Só bora dar aquele like, lançou ontem, já tá com 16 mil views, tô vendo meio atrasado, desculpa aí E hoje ele vai lançar dos Hashira, e eu vou trazer no canal, vou tentar trazer hoje ainda Fora que ainda tem Lex Clash pra gravar também, mano, sei lá, com muito vídeo pra gravar Trampando, tô tentando me dar o máximo pra gravar vídeo pra vocês de tarde e de madrugada Pra poder ir postando no meio do dia, vou tentando E roda a vinheta! Voltando aí galera, só bora, rumo aos 12K, esqueci de falar no começo do vídeo, bora bater 12K Já estamos com 11.600 e pouco, só vamos galera Bora lá pro vídeo aí, você que é novo aí, se inscreva no canal Eu fui um dos primeiros a trazer o KG Rap lá com o Rap dos Toros Negros Eu lancei no canal dois dias depois que eles lançaram Eu fui um dos primeiros a trazer no canal Então bora lá, vamos com o KG Raps até o fim, mano Que é um canal que tem muito potencial, rumo aos 50K, já tá quase lá E 12 minutos e 14 de vídeo, então só bora Justar 1, 2, 3 e... BLEIS! Essa música está disponível no Spotify E em outras plataformas digitais E esse vídeo contém spoilers, então se inscreve Eu já vi até o comecinho da terceira temporada, então... Vamos ver Tá, poxa, mano, vai tá bravo, vai tá como? Naquele dia A humanidade se lembrou Nossa, mano O quão horrível e doloroso era Viver Pura? Pura? Era uma vez Ao decorrer dos anos Dentro das muralhas O medo dos humanos Pela Gitã Caraca, mano! É piano, mano! Pela Gitã Pela Gitã Pela Gitã Pela Gitã Precisavam da luz do amanhã Pela Gitã Pela Gitã Pela Gitã Pela Gitã Pela Gitã Mano, vai bem embaçado! Tô sentindo! Ó a diferença, mano! Sabia! Mano, bem... Bem instrumental Shingeki, tá ligado? Apenas crianças querendo explorar Uma vida sem medos é um sonho pra mim Um menino que sonhava em conhecer o mar Melhor no drop Melhor no drop nos 30 primeiros segundos Música Olha! Vai ser orquestral, mano! Música 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 Mano, o que ele tá cantando? Eu quero saber Música Sacrificação Sacrificar Mano, tá muito bom Vai comer Sai de Rando e agora na divisão entre eles conhecia aqui Porque são meus irmãos, então não morram não Vamos juntos até o fim Mãe�랑, ela pode crescer, tá ligado? Mano, o que aconteceu será só eu que escutei Não tem mais ninguém, não tem mais de uma coisa Somos a chama que ilumina a noite Ele só caça e nós os caçadores Na moral, na moral, na moral Olha isso Como gatos nas cercas trancados Como pássaros engaiolados Adoro o seu povo de novo e de novo E a cada muralha destrae nossos sonhos Como fazer isso com minhas próprias mãos Onde está de ataque e a grande salvação Em memórias a verdade de todas essas mortes A solução, a coordenada é só cantar um nome Ele é o seu vento da verdade Laga nossa humanidade Ele é o seu nome Mas eu não trouxe hoje essa roupa Eu não tenho hoje sem Mas isso veio a sumir Quando eu te conheci E me Mas o monstro eu não vou ser Como eu pude esquecer O nome cristã não existe A partir de agora Caralho Eu descobri de viver Eu descobri meu dever Rainha das coragens Vou filhar a minha história Então quer dizer Que todos nós vamos morrer? Nossa Sim Se vamos morrer de qualquer jeito Mesmo desobedecendo ordens Não vai ter sentido algum Mano Isso mesmo Não importa se sua vida for miserável ou boa Todos nós vamos morrer algum dia Mas E a vida de nossos colegas que caíram por trás? A vida deles foram sem sentido Mano Não 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 Mano Mano Mas quem dá sentido A vida deles somos nós Esse é o nosso ato de rebeldia É contra esse mundo cruel Soldados gringem Soldados lutem As respostas estão naquele porão Entregando o seu coração Seus corações Seus corações Entreguei o seus corações O sangue que esse amou Agora mostre que não foi igual Seus corações Seus corações Entreguei o seus corações O seu futuro a desgravar Conquisei com as provas mãos Mano Tá muito Mano Tá nível Caralho Tá nível Mano KGRP Você expulou um absurdo de nível Mano Rodrigo 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 Esquece 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 Rodrigo Mano Só o pão Tô falando bestas Tidas Vejo Eu os guardo no bolso Pequeno Mas quem não é perto desse conflito No passado aprendi a lutar e não a jogar limpo Criado pra ser um servo Quebro o cerco e o ciclo Ackermann leal porém real Aos meus princípios Vivo Vivo Posso não presa Mergura Gula Gana Sem tristeza Nessas deixe que eu piso Se amor não te dá loucura Suma Mostra o que anando Que terá seu ensino E te preocupa Não sabe o que eu sinto Vindo do submundo Eu tenho um plano Me dei uma faca E só por instinto Acabo com titas Ah pô O que é isso? O que esse é o meu fim Caralho, mano Foi poder gostar O sabor dessa vida Não vão me esquecer Já Já Fanit Mano, Fanit Mano, Fanit, ela tá brava Mano Não quero perder a família Que me resta E você Me tirou de um peco escuro Sentimentos sonhos Sem família eu me senti Mano, Fanit traz uma pegada pop, tá ligado? Um brinquinho Ainda é explicado A vibe dela Caralho, mano Que gostou de ouvir Quando você me diz Se eu não fizer nada Eu vou Mas quem luta Sobrevive Então eu vou lutar Eu já não me importo comigo Eu sou a Akema, não mexe com Com os meus amigos Leilarem tão pesado Pra querem você pra casa Me casa Me casa Novo saco Decidi que era uma vida fácil Então vou buscar ser da polícia militar Porém Pra tudo que se carrega um fardo Precisa de vidas ao seu lado Então o que aconteceu com o Mar Que eu vingarei Você queria esse cargo E eu queria largar Mas por sua conta que eu decidi lutar Gravo, mano Então, Eren É melhor fazer a escolha certa Não trate assim a minha casa Ou eu vou te matar Pesquisa a vida Pra desvendar o enigma Humanos não sabem amanhã Nem como se procriar Não sabem ou sobre nada Me deixe capturá-los Um passo pra liberdade Das fichas que caíam Eu vou lutar Eu vou mostrar A loucona O inimigo estudado É melhor que derramar Mas eu vou honrar Eu vou honrar Todas as vidas Todas as vidas Prazer só arranja A nova comandante Hoje pela primeira vez A humanidade triunfou sobre os titãs Soldados A morte de vocês não foi invalida Nunca foi O trem É Ótimo Mano São vários peixes Histormentais Vários estilos Ele misturava É um esposa O que falar? Rainer, você tem certeza aqui e agora? Nós temos que fazer isso Vai ter o rap dos Titãs Colossais? Rodrigozinho Vanity Favilla, do KG Raps HMZ HMZ não conheço Patrick, do KG Raps também Santino, não conheço Pedro Tagaramishi, também não Tô ligado NKM já ouviu os sons dela braba também Mano Mano Mano, me surpreendeu pra porra Olha, eu não vou nem falar Mano Que que foi isso? Mano, melhor som do drop Mano, dificilmente não vai bater Desculpa aí Pode ser o rap dos pilares Pode ser que vai bater Que vai lançar hoje Mas vai ser difícil pra porra Mano, esse aí já superou pra mim Todos os negros Tanto em qualidade Em letra Em emoção Em tudo Mano Assim, eles consegui Tipo assim Eles pegaram bem a vibe grandiosa A vibe orquestral do anime Tá ligado? Principalmente as aberturas Meio que a vibe das aberturas Tá ligado? E meio que conseguiram fazer um rap Ficou foda Mano, tô eufórico com isso aqui Mano, na moral Fazer tempo que um vídeo não me deixava assim Mano Tipo assim, mano Tipo, sabe Quando a música só vai crescendo Crescendo, crescendo Tipo assim Vai hypando você no meio do vídeo É a sensação, mano KG Na moral Tua equipe tá foda Mano Os caras que você chamou Mano Participação fanit Rodrigozinho NKM Galera Galera foda Mano, cê é louco Brabo demais Eita Tua equipe também Os membros aí do KG Rap Estão de parabéns Galera foda O cara, mano Cê é louco Dá aquele like Não, vou ter comentário Esse eu vou ter comentário De boa, mano Meu Deus Que Obra Prima Melhor Som Do canal Até agora Épico Simplesmente Épico Esse som Mano, cê é louco E aí Se você gostou do vídeo Já deixa que like Compartilha Se inscreve E ativa o sininho Que o vídeo tá ficando longo pra caramba E falou